Pessoal, só comentar para vocês aqui sobre o Ethereum, então, né, conforme prometi, quem não assistiu a análise de Bitcoin, eu vou deixar o link aqui em cima, dar uma olhadinha. O Ethereum, assim, ele pegou uma boa liquidez ali, eu comentei sobre esse risco, né, só que tem chance de buscar mais abaixo e esse é o problema que o mercado pode jogar um pouquinho mais abaixo ali para pegar essa liquidez do TH. A gente pode ver aqui no indicador de sentimento, a gente não teve uma queda tão grande assim do Open Interest, na minha opinião, tá, apesar de termos muitas liquidações aqui, tá bom, em termos de realmente liquidez buscada, o TH tem mais liquidez aí que o Bitcoin abaixo, ao meu ver, então, acredito que existe a possibilidade de o TH um pouquinho mais abaixo, tá bom, então, cuidado aí, é bom gerenciar o risco de vocês, quem tá muito exposto no TH tem o risco de acabar sendo estopado aí, tá, então, olha só, vamos pegar aqui os indicadores que eu vou mostrar para vocês, aqui o High Block, a gente pode ver, três meses aqui a gente tem pontos de liquidez mais abaixo, né, se puxar o de seis meses que, né, o pessoal até fala, ah, não, isso aí não vai e tal, mas o Bitcoin e vários outros ativos pegam essa liquidez de tempos grafos maiores, a gente pode ver que tem muita liquidez para o TH abaixo, né, então, acho que sim, ele poderia aqui, ó, o TH poderia até a região dos 2.600 aqui pegar essa liquidez aqui, tá, uma última busca de liquidez, tirar todo mundo do jogo antes de fazer esse pullback, tá bom, então, esse é o risco todo do TH, se vocês olharem também a questão das ordens aqui, ó, a gente pode ver que tem muita ordem aqui na região dos 2.500, não tô tendo muita ordem aqui nessa região aqui agora, por enquanto, ó, então, ele poderia vir pra cá nessa região, tá, e, então, assim, o TH tá um pouco arriscado, na minha opinião, tá bom, então, assim, obviamente, se você não tava exposto ao TH, é uma região pra se expor, tá, realmente, aqui é uma zona que se você quiser expor o TH, eu não tô fazendo acumulação de TH, olha, no longo prazo, né, meu objetivo, buscando trades aqui, realmente, então, não sei, eu tô muito confiante em botar meus stops aqui, não, no Ethereum, eu acho que a gente poderia ter mais uma pernadinha aí, tá, você faz o primeiro, poderia ser a lead phase do TH aqui ainda, a gente tem, né, o gráfico vai carregar pra me ajudar, tá, a gente tem aqui uma primeira, né, olhando essa, o padrão de reversão do TH aqui, a gente teve recém, primeira, primeira correção aqui agora, né, então, assim, não sei, tenho minhas dúvidas se o TH vai segurar esses últimos fundos aqui, tá bom, se você tá long aqui agora, faz sentido botar os stops aqui, porque a gente poderia ir lá pra região dos 2.650 por aqui, tá, então, o TH poderia fazer uma correção ainda maior, então, esse é o risco do TH, né, corrigir mais aí, sei lá, 10%, entendeu, tirar a galera do jogo, seria, não seria de outro mundo, tá bom, então, é, o TH, de fato, ele não teve uma correção tão, assim, significativa na relação à queda do Bitcoin aí, na minha opinião, e a galera tá muito otimista, né, e, assim, o Open Interest também aqui nessa região, nessa subida que o TH fez, não vi, não vi, assim, o Open Interest dando uma subida legal, sabe, não achei muito bacana, não, tá, então, assim, assim, não estou num long do TH, pra dizer pra vocês também, mas se tivesse, botaria os stops, os stops colados nos últimos fundos, e pode-se dar a oportunidade lá nos 2.650, né, então, devido essas ordens aqui, acho que tem, teria que trabalhar, talvez, no TH, com uma compra nessa zona aqui, mais ou menos, talvez botar um stop nessas regiões aqui, sabe, isso faria mais sentido, na minha opinião, né, tentar comprar por aqui, tá, e isso bota em risco também o Bitcoin, né, o Bitcoin poderia, poderia fazer uma esporrada pra baixo, a gente tá vendo a dominância também aqui, a dominância, ela dando uma, ela corrigiu, né, tem corrigido aqui no último dia, é um sinal de risco aí pro Bitcoin, seria bom ver a dominância voltando a subir, né, então, olhando aqui nas últimas horas, aqui nas 4 horas, a gente viu a dominância do Bitcoin caindo, e isso é um bom sinal, né, muito velho, a dominância voltando a subir, pra poder ficar mais confiante com o Bitcoin, tá bom? Então, eu acho que é isso, pessoal, só, só uma avaliação geral do Ethereum, não tô no long do Ethereum agora, mais estressado buscar long do Bitcoin, ver se ele passa esse pullback, tá, e vamos ver, tá, comente abaixo o que você tá achando do TH, eu acho que, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso dizer pra vocês aqui, em termos do Ethereum, tem aqui se tem alguma buzona de suporte dele aqui, talvez no diário, até no suporte do diário aqui, né, essas regiões de demanda aqui no diário, realmente, tem que segurar por aqui, então, vamos ver se ele segura, tá, mas existe possibilidade de fazer essa beliscar liquidez abaixo, até a região dos 2650, não saiu de outro mundo, você é próximo desse último topinho aqui também, né, últimos topinhos do TH, tá, então aqui pode ser, vou até, inclusive, alerta nessa região, se ele vir aqui, deixar um volume legal, pode ser uma excelente zona de compra aqui no Ethereum, tá, mas tá numa região de suporte que não demanda no diário, né, olhando aqui bem, tá no demanda no diário, tá, então, se você tá comprado do Ethereum, bota stop no último fundo aqui, acho que faz sentido, e tem essa zona de suporte também aqui, nas 2780, aqui por aqui, mas eu acho que muita gente vai acabar colocando aqui ponto stop, liquidez nessa região e pode ser pego de surpresa ainda no Ethereum, tá, então, vou ver, tomara que segure, né, tô aqui ainda no long do Bitcoin, também, tô avisando lá no grupo VIP Discord, tem trade novo lá também, tá, pra quem não tá, pra quem entrar no Bitcoin aqui agora, tem um tradezinho com o stop curto que eu coloquei ali, tente participar do grupo VIP do Discord, tá, pessoal, não tudo mais é isso, qualquer novidade, volto com vocês aí, deixa o likezinho, que é muito importante, um abraço e a gente se vê, tchau. Um abraço e a gente se vê, tchau, 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 tchau.